Bom dia, muita gente boa aqui, maravilha. Primeiro eu queria pedir uma licença para vocês, porque hoje nós não vamos ter uma palestra, uma pré-eleção. Nós vamos ter um bate-papo, uma historinha que nós vamos estar contando para vocês. O tema de hoje é Aconteceu no Posto de Socorro. Eu espero que vocês apreciem a história. Há um pouco mais de 100 anos atrás, num posto de socorro do plano espiritual, muito próximo da crosta terrestre, convocou um grande número de espíritos devedores. Eram espíritos já de muitas encarnações e que ainda não tinham despertado para muito da realidade espiritual e estavam ali em atendimento naquele posto. E a bondade de Deus fez com que os espíritos de alta hierarquia que comandavam aquele posto de socorro propusessem algo a esses espíritos devedores. Eu convido a vocês para se juntarem a nós, porque nós precisamos de um correspondente na Terra que vai nos auxiliar para que possamos trabalhar juntos. Vocês vão encarnar e vão se ligar a este posto de socorro para o primeiro atendimento àqueles que se encontram na Terra. E assim foi feita a proposta. E eles também prometeram que estariam amparando este grupo de espíritos, para que tudo pudesse ocorrer sempre sobre o comando deles. E assim foi. E pela bondade destes espíritos iluminados, 20 anos praticamente se passaram, onde foi feito um treinamento intensivo em todos estes espíritos que estavam aí se preparando para vir para a Terra. Depois desse tempo de treinamento, gradualmente, estes espíritos começaram a vir para a Terra. dispersos, sem se conhecerem, porque, mais uma vez, pela bondade de Deus, a partir do momento em que se vestiram de um corpo carnal, eles não traziam a lembrança clara deste compromisso que foi feito lá no plano espiritual. E também, nem todos encarnaram de uma vez. gradualmente, esta equipe foi sendo conduzida ao plano físico para cumprir em cada uma a etapa que era necessária desta aventura, a aventura luminosa. E assim, depois de 20 anos deste primeiro encontro, os primeiros representantes deste grupo começaram a vir para a Terra. foram crescendo, foram amadurecendo, e em determinado momento, o plano espiritual os convocou. É chegado o momento. Vamos começar a unir vocês. E de cada ponto do globo terrestre, estes espíritos, comandados por uma voz no seu íntimo, foram suavemente atendendo o convite, e foram se dirigindo para um ponto determinado, onde iria se materializar este posto de socorro correspondente daquele do plano espiritual. E ali, não se conheciam mais o destino, mas a sorte fez com que eles começassem a se encontrar, e começassem a materializar o compromisso assumido. Começou no basement, escondidinho lá embaixo, pequeno grupo. E eles começaram a idealizar o que seria este posto. Depois disso, acharam que já era a hora de efetivamente mostrar as caras para a cidade onde estavam. Arrugaram um ponto e começaram as atividades. De acordo com o planejamento do plano espiritual, gradualmente iam começar a chegar aqueles compromissados para se juntar ao novo. Em determinado momento, o grupo espiritual pensou, já está na hora desta casa começar os cursos. E chegou o primeiro. Vamos implementar cursos na casa. E assim foi. Depois, o espaço pequeno se tornou maior e quase não se ouvia os palestrantes falarem. Aí o plano espiritual falou, vamos mandar um especialista que vai levar som. Os palestrantes que vocês veem aí até hoje. O aparelho que está escondido ali atrás. E fez-se o sol. Para que todos pudessem ouvir claramente a mensagem que seria transmitida. Logo em seguida, crianças começaram a chegar na casa. E o plano espiritual está na hora de ativar a evangelização infantil. E aí surgiu aquela que foi unindo as crianças e foi fazendo com que a realidade se tornasse. E aí trouxe o 행복o da pessoa um dos filhos achando que seja um dos meus filhos quewegs não se ouva. Então, atthisicamente a mensagem que os municípios da vida familiar pouvez-se amar em um dos nossos filhos diáveram. em todas as paredes, trouxendo um equipamento para poder fazer a gravação e a nossa casa começou a ter os vídeos. Tanta gente boa ficou eternizado nas gravações que estão lá no YouTube. Pode-se olhar a todo instante, ver grandes figuras do Espiritismo que estiveram, fazendo este trabalho da divulgação da doutrina. Porque quando o plano espiritual idealizou esta casa, lá do alto, tinha dois grandes objetivos. Desencarnados, que chegavam em péssimas condições. De condições, graças a Deus, nós não podíamos ver. Porque uma vez eles disseram, se vocês pudessem ver a condição daqueles que chegam aqui, vocês não ficariam, sairiam correndo. Porque cada caso, cada história tão triste e tão dolorosa que se passou e que foram socorridos e encaminhados para lá. Porque essa era a nossa função. Receber aqueles que estavam perdidos e dizeram, caminha lá. Acolhê-los e endereçá-los. E por outro lado, tinha os encarnados. E através dos desencarnados, a missão da casa era a escola da alma. Mesmo que chegassem aqui com dores no corpo, a escola é da alma. É mostrar a eles a profundidade, a beleza da doutrina. A doutrina do Cristo e dos Espíritos, que vieram relembrar a mensagem perdida do Cristo. Então, essa era a função primordial que foi dada para este grupo de Espíritos nossos devedores. Vocês vão para lá, para ser um ponto de apoio nosso, aqui no plano espiritual. Para acolher os desencarnados em sofrimento e direcionados para cá. Para melhorar os encarnados através do ensinamento do Evangelho. E das belezas da doutrina. Para que quando chegar o momento deles virem para cá, eles cheguem aqui em melhores condições. Não dê tanto trabalho para nós. Porque muitos têm chegado aqui de forma muito dolorosa. Pelo mal vivido. Pelo desconhecimento da beleza da mensagem do Cristo. E assim tem sido há mais de 20 anos. Assim tem sido o acolhimento. E é interessante a gente perceber que alguns daqueles Espíritos lá de 100 anos atrás tinham missão muito específicas. os que são mais antigos vão se lembrar que chegou um momento em que a casa, inspirada pelo alto, falaram que nós precisamos de dinheiro. Porque o Espiritismo é de Deus. Mas toda a estrutura é dos homens. E é preciso pagar por isso. E aí foi iluminado que nós vamos fazer almoços para engalhar dinheiro. E aí nós tivemos a primeira que tomou a iniciativa. Eu faço tudo. E cozinhava de forma tão contente, tão alegre, que a comida, ah, que comida deliciosa. Atingia todos e trazia outros que nem frequentavam a casa para vir para o almoço e ficar. E com isso, ela despertou em nós o conhecimento para que o almoço fosse. E depois foi embora. Porque era específica a tarefa daquela. E depois, o almoço dava certo. Também depois, nós vimos que o almoço dava certo e falou, vamos fazer coisa maior. Vamos fazer um jantar dançante. Jantar dançante. Aí era outro patamar. Aí veio um cuja missão não era só uma. Tanto que ele ficou aqui poucos meses. Ele veio nos ensinar a divulgar e decorar. Porque era outro patamar. Precisava nos mostrar eficiência naquilo que propunhamos. E ele tinha uma vasta experiência no Brasil em eventos. Ficou poucos meses conosco. Acho que ele chegou a um ano e voltou para o Brasil. Era uma tarefa específica. Muitos outros tinham grandes tarefas. Vieram para cá, iniciaram, mas infelizmente, ficaram pelo caminho. Muitos, devido a compromissos outros, muitos porque tiveram que voltar para o Brasil antecipadamente, mas deixaram a marca. Porque todos que passam aqui deixam a marca. Deixam a lembrança de tudo o que fizeram. Alguns pela doçura. Nós temos o prazer de rever hoje. A simplicidade, o carinho. São coisas que marcaram a nossa história durante o tempo. Muitos nem chegaram a ver. Só eles, no seu íntimo, quando voltarem ao plano espiritual, vão cair em cima. Porque muitos deles tinham um compromisso com a casa. Mas abdicaram desta forma de impulsionar a evolução que foi dada por misericórdia do Pai. Mas muitos outros estão chegando agora. Estão se achegando, acham que é o por acaso. Acham assim, ah, eu fui levar alguém e acabei ficando. Mal sábio. Que não é assim. Tudo está planejado. Os nomes de todas essas pessoas estão escritas neste posto de socorro. E o pior, tem a nossa assinatura lá. Eu concordo. E é um compromisso. Não é um compromisso com Deus. Não é um compromisso com os espíritos iluminados que lhe chamaram a cada um. É um compromisso com o nosso íntimo, com a nossa evolução, com a nossa jornada de espíritos eternos. E assim é que fica, na história desta casa, cada um de vocês. Vocês. Ah, Marcos, eu não. Imagina, eu venho aqui só de vez em quando. Impressão sul. Cada um de nós que aqui se achega, se achega com uma missão, com uma tarefa, com um motivo. E todos nós é que fazemos a casa espírita. Todos nós fazemos parte deste clã de plano da espiritualidade, de levar luz, de levar conforto, de levar esperança. Porque foi para isso que fomos feitos, para sermos imagem e semelhança de Deus. Deus condena em nós, porque nunca chegaremos no mesmo nível dEle. Mas é isso que nos motiva, é isso que nos faz vir aqui, domingo após domingo. Ficarmos felizes por estarmos aqui de novo, entre amigos, cumprindo o nosso compromisso. E é muito importante que cada um se conscientize, porque está dentro do nosso íntimo o chamamento. Certa feita eu ouvi uma frase muito bonita, porque sempre, quando nós conversamos com Deus, normalmente a gente fala o que nós queremos que Ele faça. E raramente a gente pergunta a Ele, Senhor, o que queres que eu faça? Mas todos nós temos a capacidade de fazer muito, de fazer muito mais do que nós acreditamos que temos a capacidade. Porque fomos preparados para isso. Porque já estamos prontos. Porque já é a hora de despertarmos. Caso contrário, uma decepção muito grande vai nos acometer quando chegarmos no plano espiritual. E tudo isso é muito importante. E por que eu me propus hoje a trazer esse tema? Porque não era o tema que eu tinha preparado. Porque vocês, a maioria aqui, sabe que eu estou, de certa forma, me despedindo. Depois de algum tempinho, eu vou ficar menos tempo aqui e mais tempo no Brasil. vou estar mais online com vocês do que pessoalmente e do fundo do meu coração eu quero ver essa casa forte como sempre mas isso depende de vocês há muito trabalho a ser feito uma casa espírita é muito mais do que as atividades que toda semana a gente vem aqui toda semana todo domingo a gente termina aqui com os recados aí os recados a gente fala a gente sempre repete né olha na segunda-feira tem um atendimento fraterno olha na terça-feira eles não falam mas tem aqui o grupo mediúnico na quarta-feira tem as vibrações tem o curso de aprendizes na quinta tem os estudos do andré luís no domingo nós temos aqui a nossa palestra e o café da manhã mas eles não falam todo o resto do trabalho pesado que existe dai a césar o que é de césar a casa espírita tem compromissos com césar há muito trabalho e que infelizmente muitas vezes fica concentrado em muitos poucos e isso pesa muito então é preciso que vocês tenham conhecimento disso há muito mais do que vocês veem há muito trabalho por trás das câmaras há muita coisa que é feita e que precisam de pessoas e é isso que eu queria despertar no coração de vocês por tradição a nossa casa a nossa casa convida muitas vezes as pessoas para os trabalhos mas ela não impõe o trabalho às pessoas porque é voluntário é voluntário é voluntário e isso faz com que muitas vezes uma pessoa assuma muita coisa para fazer muita coisa e além do mais nós temos obrigações legais a nossa casa ela é registrada junto ao governo federal junto ao governo do estado e isso obriga que nós tenhamos um estatuto e que nós tenhamos os representantes legais da casa e pelo estatuto a casa tem que ter eleições periodicamente sabe quanto tempo nós não temos eleições? muito além do que o estatuto demanda e sabe por quê? porque não há candidatos porque não há pessoas para substituir aqueles que estão nessa obrigação legal isso preocupa a nós todos porque é preciso ter consciência da dimensão não só espiritual mas a dimensão física da casa então é preciso estar sempre promovendo voluntários criando a consciência em todos os que vêm na casa que a casa espírita é muito mais do que se vê e que tudo tem que partir de cada um da mentalização de se lembrar do compromisso que foi assumido lá no plano espiritual e de se oferecer olha, eu já estou pronto porque fica lá no íntimo eu não sei vocês mas em mim martelou, martelou até que eu saísse da minha zona de conforto domingão em casa vendo futebol esticado no sofá domingo no meu conceito era assim domingo é o dia da horizontal sabe o que significa? sofá o dia inteiro ali e aí eu saí da minha zona de conforto por quê? porque algo dentro de mim martelava Marcos, Marcos, Marcos o que você está fazendo? você está desperdiçando a oportunidade que ele foi dada aí doeu aí eu tive que levantar eu espero que não chegue a esse ponto em cada um de vocês porque vocês têm compromisso com essa casa muito maior do que vocês pensam mas o compromisso maior é com vocês mesmos é com o despertamento dentro de vocês dessa vontade de fazer parte efetivamente não como assistido mas como aquele que assiste assiste no sentido de amparo acolhe e participe que é a melhor parte eu garanto pra vocês a melhor parte é doar-se é sentir dentro do coração que você está fazendo aquilo que você prometeu antes de vir pra cá e de fazer parte de uma coisa que é muito grande é tão grande que eu brinco que a gente acha que esse prédio é que a casa está neste prédio a casa é muito maior do que este prédio se nós tivéssemos condições de ver o que está aqui no plano espiritual o que tem aqui em volta essas paredes são ilusórias elas não limitam nada essa casa é muito grande ela é muito grande porque uma casa que não fosse grande não duraria mais de 20 anos amparados mesmo por aqueles que foram e que lá do plano espiritual continuam trabalhando em benefício da casa pelo amor que tiveram por aqui mesmo que a gente ache o contrário ah, quando saiu daqui saiu uma goada quando chega lá a mágoa se dissolve e o amor se fortalece e a ligação fica mais forte e o mesmo vai passar conosco porque o vínculo que cada um de nós temos com a casa espírita é um vínculo inquebrantável é uma coisa que dura para a eternidade porque nós estamos ligados ao Cristo quando nos juntamos a uma casa espírita e a dimensão fica muito maior e a alegria que nós sentimos de poder nos envolver todos os dias com as coisas da casa é uma alegria que não é deste mundo porque é fabulosa é um prazer que se sente aquele sentimento de plenitude de fazer parte de uma coisa maior que a gente não sabe o que seja mas a gente sente que é grande e que é bonita que nos enche de uma coisa que a gente não sabe ainda o nome que é mas eu vou dizer para vocês chama-se amor o amor semelhante ao do Cristo e aí nós nos tornamos um pouquinho do Cristo quando acolhemos aquele que chega aqui pela primeira vez assustado dolorido muitas vezes sem entender o que está passando e muitas vezes a ponto de cometer coisas que são terríveis e quando vem aqui descobre o porquê muitas vezes e entende o sentido da vida e cresce como espírito eterno e começa o processo de autoiluminação de autoconhecimento e isso é uma coisa fantástica uma das maiores alegrias que eu tenho eu como indivíduo como encarnado atualmente é ver vocês todos porque eu tive o privilégio de ver muitos aqui chegarem pela primeira vez e eu vejo hoje que coisa boa como nós nos tornamos melhores melhores amigos melhores pais melhores mães melhores maridos melhores esposas graças a doutrina espírita graças ao papel que essa casa tem que não é meu não é de vocês é do plano espiritual porque eles são os verdadeiros comandantes disso daqui nós somos instrumentos eles são os gestores eles são aqueles que realmente conduzem tudo nessa casa e nós temos só que ser fiéis a eles fiéis as inspirações que vem fiéis quando levantamos no domingo aquele domingo ensolarado lindo convite para ir no churrasco para ir na praia e a gente fala não eu vou no centro espírita este é o compromisso esta é a força que vem dentro de cada um de nós e que nos direciona este é o plano espiritual é o nosso mentor e aqueles mentores da casa que ficam lá no nosso ouvido não desvie do caminho mantenha-se firme busque o que é melhor então eu faço aqui o convite para todos não deixem essa casa se enfraquecer não deixem a tarefa que foi dada ser perdidas por falta da nossa capacidade de enxergar mais além e de enxergar mais dentro de cada um de vocês todos vocês tem um potencial divino todos vocês tem a capacidade de fazer e fazer muito tem a capacidade de se doar de uma maneira maravilhosa tem a capacidade de acolher porque infelizmente o momento na terra hoje é um momento muito difícil e o plano espiritual conta com a nossa ajuda a nossa ajuda é fundamental e nós não podemos ficar inativos nós não podemos abrir mão daquilo que foi pedido a cada um de nós pela comodidade pelos interesses mais imediatos e é preciso se entregar de verdade a essa tarefa porque a companhia que teremos é das melhores possíveis e aqueles que mais sairão ganhando com isso somos nós mesmos porque eu tenho a certeza aquele que perseverar até o fim será recebido no plano espiritual em festa porque foi aquele que combateu o bom combate foi aquele que deixou-se levar pelas boas influências do alto foram aqueles que a exemplo de Paulo de Tarso perguntaram a Deus e a Jesus o que queres que eu faça e efetivamente partam para fazer aquilo que é querido por Deus porque para isso fomos convocados e já tem mais de 100 anos nós não lembramos mas o nome de todos nós está escrito nos livros deste posto de socorro está lá com a nossa assinatura eu quero fazer parte disso eu quero dar a minha cota de colaboração para os trabalhadores do Cristo eu quero me envolver com esse trabalho maravilhoso e quero também receber o meu salário porque todo trabalhador é digno do seu salário mas o dinheiro que é pago para nós é em moeda imperecível é moeda que nunca perde o valor e é moeda que não vale aqui mas que vai nos enriquecer lá no plano espiritual então nós só temos que agradecer eu gostaria que hoje aqui vocês fizessem um agradecimento por ter a oportunidade de estar aqui não para me ouvir porque na verdade o que eu falo não é de mim o que eu falo é o sentimento que veio aflorando nesses dias de despedidas nesses dias nesses dias em que eu e minha esposa estamos recebendo um carinho que muitas vezes não merecemos porque eu sei que eu não fui fácil eu sei que muitos de vocês tiveram momentos muito difíceis comigo mas foi por minha imperfeição por coisas que eu ainda estou trabalhando e melhorando mas eu volto para o Brasil com o coração cheio de alegria por todo o carinho que eu recebi de todos vocês eu sei que eu fiz muito pouco eu fiz só o que talvez nem tudo o que foi combinado comigo mas eu volto para o Brasil com a certeza de que eu dei o que eu podia e dei sempre com alegria porque sempre foi um prazer imenso vir aqui e trazer a mensagem que não era minha mas que eu sempre senti que era para mim e a única coisa que eu tinha que fazer era repartir com vocês aquilo que era para mim porque o caminho evolutivo de cada um de nós é individual mas se estamos juntos é para compartilhar aquilo que é individual para transformar em coletivo porque quando crescemos coletivamente também crescemos individualmente e assim é que eu de certa forma temporariamente me despeço de vocês vou ficar lá no Brasilzão curtinho mas nunca vou esquecer cada um de vocês sempre vou trazer vocês no meu coração por tudo que vivemos juntos principalmente pelos momentos difíceis que passamos aqui na casa porque infelizmente por nosso descuido muitas vezes a casa ela era atacada porque muitos não querem o sucesso da casa eu digo no plano espiritual muitos lutam incansavelmente para esta casa sucumbir ou fechar as portas porque nós incomodamos muito nós incomodamos os espíritos que lutam contra a mensagem do Cristo e toda a casa sofre constantemente o ataque destes inimigos da verdade e é por isso que precisamos nos fazer fortes unidos para podermos passar por estes momentos de provações e manter firme a luz do caminho porque é para isso que fomos convidados foi para isso que todos nós um dia chegamos aqui achando que foi o acaso ninguém chega a uma casa espírita pelo acaso todos são direcionados sejam para serem socorridos sejam para socorrer e todos aqueles que são socorridos têm a capacidade de também socorrer então sempre as casas estão com as portas abertas porque como Cristo falou a Seara é imensa mas os trabalhadores ainda são poucos que possamos sempre nos colocar como trabalhadores do Cristo e sempre agradecer muito muito eu muitas vezes me pergunto Marcos Marcos o que seria de você se não fosse a doutrina espírita ai 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 eu não sei em que condições eu estaria porque a doutrina espírita fez muito por mim muito mais do pouco que eu fiz por ela e eu sou muito grato a doutrina ao Cristo por ter me dado a oportunidade de conhecer isso tudo me aprofundar um pouquinho e ter feito um pouquinho do que eu fiz porque isso me fez uma pessoa melhor e muito mais feliz e é por isso que todos temos que agradecer sempre sempre e é por isso que eu vou terminar hoje com uma prece uma prece muito bonita que chegou um dia em minhas mãos e eu vou repartir com vocês hoje pai nosso que estás nas flores no canto dos pássaros no coração a pulsar que estás na compaixão na caridade na paciência e no gesto de perdão pai nosso que estás em mim que estás naquele que eu amo naquele que me fere naquele que busca a verdade santificado seja o teu nome por tudo que é belo bom justo e gracioso venha a nós o teu reino de paz e justiça fé e caridade luz e amor seja feita a tua vontade ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades perdoa as minhas ofensas os meus erros as minhas faltas perdoa quando se torna frio o meu coração perdoa-me assim como eu posso perdoar aquele que me ofenderem mesmo quando meu coração esteja ferido não me deixes cair nas tentações dos erros vícios e egoísmo e livra-me de todo o mal de toda a violência de todo o infortúnio de toda a enfermidade livra-me de toda a dor de toda a mágoa e de toda a desilusão mas ainda assim quando tais dificuldades se fizerem necessárias que eu tenha força e coragem de dizer obrigado pai por mais essa lição que assim seja aplausos 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 Aplausos